Zaleal Coelho, a próxima Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e o Pedro Passos Coelho. É com muito orgulho, com muita ambição e com muita vontade que irei combater para que possamos governar a cidade de Lisboa depois do dia 1 de Outubro. Não o farei por mim. Estou aqui com humildade para servir Lisboa, para servir os lisboetas, para servir as pessoas que precisam que alguém tenha uma visão estratégica diferente daquela que tem sido levada a cabo por este Executivo Socialista de 10 anos que abandonou as pessoas. Somos muito genuinos e ela é uma pessoa extremamente genuína. Não é uma pessoa estudada, trabalhada, fingida para produzir um determinado resultado. Não. A Teresa Leal Coelho é uma pessoa bem preparada, uma pessoa com uma visão alargada do mundo, com ideias muito fortes sobre o que é Portugal e o futuro. E uma pessoa que não aterrou hoje em Lisboa, mas que hoje está para ficar em Lisboa, de corpo inteiro, como eu disse, para governar Lisboa. Não nos podemos esquecer que o turismo, que é uma muito relevante fonte de economia para a cidade e de receitas para o município, é atraído pela nossa identidade, que devemos preservar desde logo, fixando as pessoas na cidade de Lisboa. Sobretudo, não podemos esquecer as nossas prioridades. A Câmara Municipal de Lisboa tem que atuar ao ritmo da urgência dos problemas com que as pessoas se confrontam no seu cotidiano. O que será com muita competência que nos iremos bater numa eleição, que sabemos também é difícil, mas nós não somos de desistir, muito menos quando as coisas são difíceis, pelo contrário. É quando elas são difíceis que nós crescemos, que nos suplantamos e com isso, creio eu, modestamente, ganha o país. O que eu peço aos cidadãos e leitores em Lisboa é que vão votar, que não se demitam da sua condição de cidadão. O que eu prometo hoje e aqui é que farei diferente, muito diferente. Farei por uma senhora Lisboa.